Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é a resenha sobre a marca Rambran Essa marca faz parte da Talens, que a Rambran é a versão profissional da Talens A versão estudante é a Van Gogh, que já tem resenha aqui pelo canal Nesse caso eu tô mostrando as bisnaguinhas e os pans, porque eu já tinha os pans Que as cores que eu tinha acabou e eu comprei exatamente essas cores que acabou E eu preenchi o pan com a bisnaguinha Geralmente as bisnagas profissionais, elas costumam ter poucos ml porque elas são hiperconcentradas Nesse caso a Rambran, ela tem 5 ml e eu comprei na casa do artista Tava por 20, 21 reais, tipo o mesmo preço quase da Van Gogh que tem 10 ml Então tem essa diferença de pigmento e tal Então eu vou testar essas duas cores que eu tenho aqui, que é a Fetal Green e o Azul da Prússia Elas são um pouquinho mais, como eu posso dizer Elas não são grossas como pasta de dente, elas são um pouquinho mais fluidas Tem, olhando assim a cor, elas lembram meio a textura da moeba, sabe? Porque ela é meio transparentezinha assim, só de olhar pela tinta na algodê Mas ela é muito bacana, achei bem legal e bem pigmentada E isso que é interessante Eu tô testando num papel mão oval de 300 gramatura com pouca textura Então eu já tô pegando a tinta direto da pastilha, né? Do pãozinho A tinta sai super fácil no pincel Não precisa esfregar tanto pincel pra tirar a tinta Ela é bem pigmentada Ela tem uma textura diferente das outras tintas Em questão de passar no papel e da tinta sair na água e expandir Mas ela responde nos comandos que a gente dá E aí quando você coloca a tinta na superfície molhada pra expansão Ela expande bem Faz também aquelas ramificaçõesinhas E quando seca fica bonito Vou fazer novamente o mesmo teste com o azul da Prússia Que essa cor é maravilhosa, é linda demais E quando você puxa com pincel e água pura A tinta simplesmente vai Às vezes também tem essa diferença de pigmento Da reação das tintas acontece Tem tinta que reage mais, tem tinta que reage menos Porque às vezes tem alguns tons que são muito sintéticos E isso fica muito pesado E quando é um tom mais natural Eles reage muito mais rápidos E é sempre bom a gente fazer esse teste com as cores diferentes Pra ver como é que rola na adição das cores Pela sobreposição e a transparência Aqui eu aproximei mais Pra poder ver Porque o brilho da luz estava incomodando ali Eu testei a expansão das duas cores juntas Do lado da outra Pra poder fazer a comparação O vídeo não tá acelerado Tá no tempo dele certinho Que acontece a expansão da cor Então esse é o tempo dela Que ela leva pra poder expandir a cor No espaço molhado Ótimo E depois de muito tempo, a paradinha, ela vai expandindo até mais ainda, fica meio cabeludinha a expansão, mas ela fica bem bonitinha. E finalmente, esses testes secos, porque depois de seco, a aquarela também reage de outro jeito. Ela fica bem sutil, a mancha fica bem gostosa de admirar, de ver dentro da pintura. Tem aquelas ramificações que eu mencionei no vídeo da Senele, a transparência dela é bem gostosinha, bem tranquilinha de trabalhar, é bem suave. Tem as marcaçõezinhas ali depois na extremidade, quando a água seca na bordinha, que é normal da aquarela, como eu mencionei. E agora eu vou testar a transparência das duas cores. Eu vou colocar agora o verde, bem diluído em água em cima do azul, e o azul em cima do verde. E depois, mostrar pra vocês como é que fica eles secos. Essa questão da transparência, a gente tem que imaginar dois vidros coloridos, porque vidro é transparente. E quando você sobrepõe em cima do outro, rola adição de cor, mas você continua enxergando no fundo a primeira parte do vidro. Então, se a sua aquarela funciona em perfeito estado de transparência, você consegue trabalhar em várias camadas. Se a sua aquarela fica muito opaca, isso não ajuda muito pra trabalhar com camadas transparentes, que é a proposta da aquarela. Então, tanto o verde quanto o azul, a gente ainda consegue enxergar a camada de baixo. O verde, a camada de baixo não dá pra ver tanto, porque o azul é um pouco mais escuro, mas mesmo assim, você enxerga ali um pouquinho. E o ao contrário, você enxerga bem mais, né? O fundo azul com o verde em cima. Rola também adição de cor, mas é importante que você enxergue a camada de baixo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho pra vocês poderem ver mais vídeos, sempre que não eu postar. Me segue nas redes sociais pra ver os projetos que eu ando fazendo, que eu tô sempre mostrando o processo criativo. E se você quiser fazer aula, é só entrar no grupo que eu anexei aí embaixo, nos comentários e no box de informações. Por hoje é só. Tchau! Tchau!